Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os demais parlamentares dessa casa, boa noite a todos que nos assistem aqui presencialmente, aqueles que assistem também pela internet. Eu faço uso da tribuna hoje para fazer uma pequena homenagem, no dia de ontem, comemoramos o dia do engenheiro, dia 11 de dezembro. Então gostaria de prestar a minha homenagem aos profissionais da engenharia, do Brasil todo, mas em especial aos profissionais da nossa cidade que se destacam e vêm realizando um trabalho de desenvolvimento regional e local. Após a grande depressão, também conhecida como a crise de 1929, o desemprego nos países desenvolvidos provocou a vinda de milhares de trabalhadores estrangeiros ao Brasil. Na época, as construções multiplicavam-se rapidamente, sob o comando de leigos e estrangeiros. Era preciso garantir espaço aos brasileiros diplomados em engenharia. Com o desenvolvimento industrial, também se desenvolveu a consciência da importância de que as atividades com potencial de risco às pessoas e ao patrimônio fossem desempenhadas por indivíduos habilitados. Daí, a exigência da comprovação de habilitação por um ente idôneo. Dentre as profissões abrangidas pelo sistema Confeia-Creia, a primeira a ser velamentada foi a do engenheiro agrônomo, por meio do Decreto 23.196, de 1933. Na sequência, em razão da necessidade de coibir o exercício por leigos e inabilitados com o apoio de diversas entidades, ocorreu a promulgação do Decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933. Essa norma passou a regular o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor. Esse decreto ainda criou o Conselho Federal de Engenharia e os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, o Confeia e os CREAS. A profissão da engenharia é um bem cultural da humanidade, construído pelos conhecimentos técnicos e científicos, colocados a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem. A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre o ambiente natural e construído. A profissão do engenheiro é fundamental para o desenvolvimento nacional, regional e local, pois se caracteriza pelas realizações de interesse social e humano nas realizações de empreendimentos que aproveitam a utilização de recursos naturais, meios de locomoção e comunicação, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, instalações e meios de acesso a costas e cursos de água e o desenvolvimento industrial e agropecuário. O exercício no Brasil da profissão de engenheiro é assegurado pela Lei nº 5.194, de 1966, observadas condições de capacidade aos que possuem diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, aos que possuem devidamente também revalidado no registro do país diploma de faculdade estrangeira. Eu quero, neste momento, estender as minhas homenagens a todos os engenheiros do nosso país e a todos os profissionais de nossa cidade que contribuem para o desenvolvimento local. E eu quero agora citar alguns profissionais que se fazem presente aqui nesta noite, e quando estender o parabéns a vocês, estender a parabéns a todos os demais profissionais de nossa cidade aqui de União da Vitória. Quero parabenizar o Rodrigo Santos, que está aqui, que é engenheiro de computação, o Gilson Serafini, que é engenheiro ambiental, a Andressa Raiduc, que é engenheiro de segurança, o André Rennick, que é nosso colega parlamentar, que é engenheiro civil, e quero também parabenizar o Ney Kukla, que é engenheiro agrônomo. Se sintam todos homenageados neste momento, ontem foi um dia muito importante para a nossa profissão, que é uma profissão que sempre busca o desenvolvimento e sempre se preocupa com o principal, que é o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos.